Fala galera do Nargly Club, beleza? Jôbert Maia com mais uma review pra vocês E hoje do Smart Holder da Brazuca, beleza? Que seria, como vocês estão vendo aí, um suporte pra mangueira, beleza? Relativamente simples de usar Você terminou de fumar, não coloca em cima do prato Não coloca aqui na contrapiteira pra não cair e acabar sujando e você colocar na boca depois Coloca aqui no Smart Holder Fica tranquilo, tá? Ele tem o encaixe aqui bem folgado, tá? Então não vai ter dificuldade nenhuma pra tirar também E aqui atrás, ele tem alguns pontos que servem como regulagem, tá? Que se adapta ao diâmetro da tua stem, beleza? Eu testei em três stems diferentes, que seria o Amazon Testei em um KM, testei em um Mini Kronos também Porém, ele não se adapta a todos os formatos de stem, beleza? Testei em um Diamond Hooker, ele não se encaixou muito bem Eu tive que forçar um pouco e acabou rasgando um dos pinos aqui E também testei em um Mini, o Ferrer que eu tenho aqui E não encaixou muito bem, não fechou muito bem Então eu acho que essa parte aqui do encaixe dos pinos Essa parte aqui poderia ser um pouquinho maior Essa fita aqui, ela até é um pouquinho fina Então eu recomendo vocês, na hora que vocês testarem, não forcem muito, tá? Como eu fiz aqui que acabou rasgando um pouco, tá? E o Smart Holder, você também pode encaixar outras mangueiras Por exemplo, a Ruka King, que é uma mangueira um pouco mais pesada Você pode encaixar aqui que vai ficar certinho Que ele não vai cair, nem nada, vai ficar fixo Porém, eu não recomendo você usar o Smart Holder com uma mangueira pesada Em um Arguine Mini Eu usei um Mini Beast da KM e acabou tombando Por ser muito pesada a mangueira, tá? Testei também uma Dream Hose e ficou certinho, tá? Então, é simples de você usar um acessório bem útil Você coloca aqui, fica tranquilo, tá? Lembrando que a mangueira da Ruka King, ela encaixa bem Porém, você tem que se atentar ao tipo de mangueira que você tem Ele tem a limitação máxima aqui de 2,5 cm Aqui onde você coloca a mangueira, tá? Então, não adianta você tentar colocar ali, digamos, uma brazuca Hulk O que ele não vai encaixar? Porque ela é uma mangueira um pouco mais avantajada, tá? E ele tem uma certa limitação aqui Beleza? Então, é isso aí, galera Essas foram as minhas considerações sobre o Smart Holder Achei bem legal Um produto bem útil da tua sessão Que evita a tua mangueira de ficar caindo no chão E acabar sujando e você colocar na boca novamente Beleza, galera? Então, é isso aí Espero que vocês tenham gostado da review Se inscrevam no canal do Narguile Club Deixe seu like Acesse www.narguileclub.com.br E acompanhe todas as nossas novidades aí Beleza? Então, é isso aí, galera Até uma próxima review Um abraço E até mais Um abraço